Olá fazendeiro, olá fazendeira, tudo bem? Hoje eu tô num ambiente aqui diferente, ó Tô no meio de uma floresta, é um terreno baldio, mas parece uma floresta Eu vim aqui pegar um pouco de terra pra mim fazer alguns vasos lá em casa E eu resolvi pegar o celular e fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês como vocês podem conseguir Terra de graça, num terreno baldio, numa floresta, num quintal aí perto da sua casa Vamos ao vídeo, vamos lá Ó pessoal, aqui é uma região, é um terreno baldio, só que aqui é área de terra preta Eu já vim buscar terra algumas vezes aqui, ó Então o que eu faço? Eu pego e tiro primeiro o mato de cima, ó Tem um mato em cima primeiro, com bastante semente de mato Então eu limpo primeiro esse terreno aqui, uns dois centímetros Rapo isso aí E aí por uns vinte centímetros eu pego a terra Então você pode fazer assim no terreno baldio Se tiver algum terreno baldio perto da sua casa, onde você vai pegar a terra Você analisa, vê onde a vegetação tá mais bonita Onde tá mais verde, vê se não tem entulho E lá que é a melhor terra, só que não aprofunda muito não Tira uns dois centímetros de terra de cima E depois uns vinte centímetros você pode usar Aí pessoal, cavoquei, agora eu tô pegando a terra Se você for, se tiver muitas raízes Se você for plantar num vaso grande É bom que elas ficam no fundo Se ficar em cima pode nascer o mato Se for vaso pequeno eu aconselho que você tire Essas maiores Só deixa elas bem pequenas Aqui é uma área de um terreno baldio Eu tenho a vantagem aqui que o meu bairro aqui Ele é bem baixo Então é Essa área que alaga até quando chove Mas depois quando seca A terra fica bem fértil Os galhos que caem, as folhas Apodrecem Fica bem fértil Eu tô levando uns cem litros de terra Se fosse comprar isso Se fosse comprar isso já ia ser em média Cem reais E acredito que não ia ser boa igual essa Aí pessoal, acabei de encher os baldes aqui Tem três baldes de vinte litros E cinco baldes de dez litros Um cento e dez litros Eu achei mais dois sacos aqui Coloquei uns trinta litros em cada um Acredito que tá levando uns cento e setenta litros de terra Bastante né Aí ó Cavei aí uns vinte centímetros pra baixo Tirei dois centímetros de cima Que é onde pode ter muita semente de mato Raízes A cor da terra não influencia muito pessoal Apesar de o pessoal acreditar que a terra preta é mais fértil Pode até ser verdade Porque a terra preta em vários lugares Ela é a decomposição de matéria orgânica né Até parece café isso aqui né Ela é a decomposição das matérias orgânicas dos matos Então na maioria das vezes ela é mais fértil Mas se for um lugar de terra vermelha, terra roxa, terra branca, terra amarela, terra rosa Faz o mesmo formato Se for um lugar de morro Aquele barranco onde eles pegam a terra pra fazer aterro A terra daquele barranco Não é bom O barranco Supondo que se fosse aqui A terra, o barranco alto Essa terra aqui não é boa Aí você tem que ir lá em cima do barranco Tira uns dois centímetros de terra aqui E usa uns vinte centímetros Porque essa terra aqui faz muito tempo que tá lá embaixo Ela quase não tem matéria orgânica Quase não tem nutriente Agora vinte centímetros do solo É onde tá a maior quantidade de nutriente Então esse aí era o vídeo de hoje Um vídeo rapidinho De como você conseguir terra aí Praticamente de graça Tá bom? Se inscreve no canal Deixa seu like Um abraço Fica com Deus E que você produza muito aí E aí E aí E aí